Sejam bem-vindos a mais um vídeo de React de Tiernal com Mods. Eu já vou começar o vídeo reagindo à destruição com carros do Doutor Estranho. Então bora lá, vamos reagir a essa... Nossa, que isso, mano! Quantos raios? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 raios, mano! O cara já pegou o carro da polícia, que é super rapidão, e já jogou no meio do peito do Doutor Estranho. Mas o Doutor Estranho joga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 raios eliminadores. Mas pelo jeito não são raios muito fortes, não. Então não sei, até agora eu acho que vai ser fácil destruir o Doutor Estranho. Vamos ver como o caminhão de madeira reage aos raios do nosso Doutor Estranho. É, foi bem forte. Ó, nossa, laçou a perna, mas não derrubou. Vai, cara, pega... Nossa, agora sim! Pegou o super tanque... Olha isso! O raio atravessou o tanque, cara! Que que é isso? Que loucura, mano! Já vai derrubar uns 3, 4 braços dele. Derrubou nenhum, mas fez uma baita de uma destruição no corpo do Doutor Estranho, hein? Carro do Sonic... Ó, o carro do Sonic é super rápido, mas é fraquinho. É. Quase derrubou os braços, hein? Quase derrubou 4 braços do Doutor Estranho. Foi um bom salto, cara. Deixa o like e se inscreva no canal. Bora bater a meta de 2 mil likes pra eu continuar esses reacts de Tchernal Comodis. O super caminhão do peixe... É. A barriga dele é forte. Não destruiu. Vai ser muito difícil destruir ele. Busão tunado escolar... Nossa! Ó! Nossa, a perna dele tá por um fio. A perna do super Doutor Estranho com 8 braços que jogam laser. Tá por um fio. Talvez esse busão acabe com ela. Busão com sirene. Acelerou. E deu bem no meio do peito. Tá, a densidade dele até que é grande, cara. Acho que depende do lugar do corpo. Ó o carro do Sonic aí. E aí, carro do Sonic? Esse caminhãozão é um dos mais destrutíveis, cara. Ih, mas é capaz de nem chegar. Acelerou e sai voando. Ó. Nossa, vai destruir um monte. Vai destruir um monte. Mas atingiu em lugares que não tem o que fazer, né? Ó, derrubou a estrela? Nossa, mano, olha isso. Derrubou a super... Não, a estrela, né? O portal atrás do Doutor Estranho. Ó, pra vocês verem a força desse raio. Acabou com tudo, mano. Ó, mas esse caminhão é forte, hein? Vai fazer um belo estrago. Derruba um braço. Derruba um braço. Mano, não conseguiu derrubar nenhum braço do Doutor Estranho até agora. Que vergonha, cara. Tem que derrubar pelo menos um braço. Ó, às vezes esses carrinhos... Ah, não. Eu ia falar que era só o carrinho, mas ele tem um trailer junto, né? Ó. É. Mas às vezes o carrinho sozinho, pequenininho, super veloz, destrói mais do que um super caminhão lento. E esse caminhonete? Tem explosivos. Eu acho que é explosivos. E os explosivos são muito bons, cara. Ih, mas perdeu o explosivo? Ih, não fez nada, mano. Ih, caminhonete. Você não fez nada, cara. Nada, nada, nada. Que isso? Nossa. Esse caminhonete... Nossa. Hoje já tá parcialmente destruído, mas... Isso. Esse carro é muito forte. Pelo menos um braço ele vai destruir. Não é possível. Não destruiu. A perna. Pelo menos uma perna. Nossa. Bugou tudo o sistema, cara. Ó. Eu acho que é a maior destruição até agora, hein? Tá, ele não conseguiu destruir nenhum braço e nenhuma perna, mas fez um grande estrago. Agora, o ônibus escolar normalzão. Vamos ver. É que depende do lugar que acertar, né, ó. No. Ó. Cara, tá deixando os braços por um fio. Por um fio. Nessa daí, ele quase derrubou todos os braços dele já. Tá por pouco. Daqui a pouco vai começar a cair os braços e ele vai começar a perder força. Cara, por favor, derruba um braço pelo menos. Vai dar. Derruba... Não. É que isso não derruba nada. Não derruba nenhum braço. Ele ficou por um fio, mas não derrubou. Se fosse eu, eu já ia focar, já derrubar todos os braços e as duas pernas e já era. Eu acho que eu ia focar pra derrubar as pernas já, né? E tombou o caminhão, não vai fazer nada. Nossa. Tá. Normal, normal. Agora não se esqueça, deixa o like e se inscreve no canal, porque a destruição total dele tá chegando perto. E esse trator voador é um dos mais destrutíveis, cara. Vai dar na cabeça. Vai acertar bem na cabeça. Nossa. Mano, arrancou a cabeça dele. Arrancou metade do cérebro do Doutor Estranho, hein? Busão tunadão. Vai dar. Fez nada. Fez nada. Derrubou um pouco da capa. Inútil. Busão tunado. Busão com as rodas gigantescas. Mas esse vai, hein? Nossa. Caiu o braço? Caiu. Primeiro braço foi desconectado do corpo. Boa demais. Podia ter utilizado melhor esse busão, porque ele é super rápido e forte. Só que derrubou um braço, então tá bom. Mano, destruiu tudo e não conseguiu finalizar o Doutor Estranho. Bora pro próximo desafio. Bora pra próxima destruição. E o próximo personagem a ser destruído é o carinha do Minecraft. O Steve do Minecraft, que já levantou a picareta e deu no busão. Ó, mas o busão atingiu, hein? Ih, ele parece fraco, cara. Ou o busão é muito forte ou o carinha do Minecraft ele é bem molinho. Ele é bem fácil de destruir e a defesa dele não é muito boa. Essa picareta de diamante não é muito boa, não. Ela é bem lenta. Perto do Doutor Estranho, eu acho que o carinha do Minecraft vai ser super fácil. Já pega o busão e dá bem. Ó, mas a picareta agora foi boa. Cara, escolhe bem. Carro do sorvete, cara. A vãzinha do sorvete, você acha que vai fazer alguma coisa? Acerta bem no pescoço dele. Acelerou no braço. Mas você tem que derrubar o braço com a picareta, não o braço que não tem a picareta. Eu acho que você foi mal, cara. Você foi mal. Caminhão com as toras de madeira. Caminhão madeireiro. Esse é muito bom. Ele, quando é destruído, ele vira um corpo que parece um manzol e elimina tudo, cara. Olha lá. Olha lá, ó. Parece um anzolzão. Ó, chuva de pedaços de carinha do Minecraft. Próximo escolhido. Busão tunadão, hein? Cara, esse busão é muito bom. Busão escolar tunadão. Pega a distância. Isso mesmo. E acelera e vara o peito dele. Ficou parado. Olha, ficou... Olha, ele conseguiu varar o carinho do Minecraft. Só que ficou preso ali, né? Beleza. Foi uma destruição significativa. Não sei por que eles gostam desse caminhão do peixe, né? Não tem nada. É apenas um caminhão que transporta peixe. Ó. Não deu conta. Fez nada. Caminhão do peixe foi mal pra caramba. E vai se explodir tudo. Nossa, cara. Pra mim é o melhor. Isso. Olha, olha isso. Uma eleva por cima. Mano, esse tratorzão. Sei lá o que que é isso. Esse negócio de obra aí. Isso daí é um negócio absurdo. Eu acho que ele faz asfalto. Ele passa por cima dos asfaltos. Sei lá o que ele faz. Só que ele não conseguiu utilizar do jeito certo, cara. Porque isso daí é muito poderoso. Mas vai dar pra ir de novo. Ó. Mas a picareta dele até que é boa. Até que ela é rapidinha. Ó. Caminhões do Zezer. Nossa, que joga míssil. Não joga míssil aí, cara. Joga no carinha do Minecraft. Tá destruindo os teus próprios carros. Larga de ser besta, cara. Larga de ser besta. Joga lá no Minecraft. Nossa. Vai acertar tudo. Vai acabar com ele. Vai acabar com ele. Ó. E tá caindo. E tá jogando no ar. Ó. Nossa. Se derrubar o pé dele, ele vai cair. Vai perder. Nossa. Tá acabando com as estruturas do Minecraft, hein. Explodiu. Eu acho que ele se matou, né. Porque se ele quisesse, ele tinha acabado com o carinha do Minecraft agora. Mas esses carinhas são roubados. E agora, amigão? Um busão? Um busão rapidão, tunadão? Cara, tenta derrubar o braço. Se não, toda hora vai acontecer. Nossa, caiu em cima da cabeça. Acabou com o penteado do carinha do Minecraft. Ah. Capaz de cair o braço, hein. Capaz de cair o braço dele. Nossa. Por um fio. Mais um pouquinho e derruba o braço. Por um fio. Ó. Ele tá tentando. Ele tá tentando derrubar o braço. Vai conseguir. Eu acho que vai conseguir. Ficou segurado por um pouquinho só. Tá, ele tá ficando bem destruído. Galera, não esqueça. Deixa o like. Se inscreve no canal. E comente a nossa palavra secreta. Comente aqui embaixo nos comentários. Carinha do Minecraft. Carinha do Minecraft é a nossa palavra secreta. Que eu achei que ia ser bem mais fácil. Olha. Cortou um pé dele. Agora é só o próximo. Se derrubar o outro pé, acabou. O Steve cai. Ó, cara. Você vai derrubar ele, mano. Quase. Por muito pouco. Busão escolar. E aí? O que você vai fazer? Olha. Nossa. Mas pensa num braço duro. Esse braço aí que se movimenta, hein. A densidade dele é muito maior. Ó, mas o cara aí do Minecraft sozinho tá se eliminando. Ó. E ele tá por um fio nas pernas. Por um fio. E agora, amigão? O que você tá pensando em fazer? Caraca. Tá difícil. Estou ficando nervoso. Outro busão. O que mais tem nesse jogo é carros busões, né? E tunados também. Acelerou, foi com tudo. Deu no braço. Mano, esse braço automático é impossível de destruir. Ele é muito forte. A densidade dele é quase mil. Sei lá quanto que é. Mas é quase impossível. Agora, a principal estratégia seria derrubar as pernas dele mesmo. Porque a gente já viu que o braço tá impossível. Será que esse caminhão vermelhão vai conseguir? Tá com cara. Cara, se ele não vacilar, ele tá com uma cara que vai derrubar o Steve. Nossa. Pô, cara. Só mais um pouquinho. Acerta bem. Olha ali embaixo. Tá caindo. Tá caindo. Aí. Era isso que faltava. O tanque de guerra com super balas explosivas. Mísseis explosivos. Aí. Derrubou o braço, cara. Era só fazer isso desde o início. Você tinha que ter pegado o tanque e explodido o braço. Agora você vai lá e derruba a perna. Já que já caiu o braço. Já finalizou. Derruba a perna dele. Ele vai cair. E vai finalizar. Galera, se você gostou desse vídeo. Deixa o like. Se inscreve no canal. E deixa 1500 likes. Pra eu continuar esses vídeos de react aqui no canal. De tieredal com mods. Destruindo os personagens mais famosos. Dos filmes, dos games. Ou das séries. Deixa o like. Se inscreve no canal. Valeu. E tchau.